Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Google Documentos. Ele é uma ferramenta aí dentro da suíte de aplicativos do Google Drive que a gente pode utilizar para fazer documentos colaborativos, a gente pode ter uma equipe trabalhando no mesmo documento, você pode utilizá-lo como uma ferramenta principal na edição de documentos, substituindo o próprio Microsoft Word, enfim. É uma ferramenta que tem algumas limitações em termos de funções, de funcionalidades, quando se comparado com o Word, por exemplo, ou o LibreOffice, mas ele tem as principais funcionalidades de qualquer editor de texto, somado com a vantagem de você poder trabalhar de forma colaborativa, de você poder fazer, ele tem essa função atualmente de fazer edição offline, e você pode também fazer download em vários formatos, PDF, ODT, DOC, DOCX e assim por diante. Então nessa aula nós vamos falar um pouco do documento, o objetivo aqui não é falar necessariamente do Google documento em termos de utilização dele, né, de formatação, é isso, mas é a aplicação dessa ferramenta no Google sala de aula, tá certo? Então a nossa aula hoje vai ser usar o Google documentos no contexto aí educacional. Bom, então a primeira parte aqui do nosso vídeo é a gente criar uma atividade, tá? Então eu vou criar aqui uma atividade e eu vou colocar aqui o título de redação sobre incêndios no Pantanal. Então eu posso colocar algumas instruções, né, mas o principal aqui é a gente criar um documento. Então eu vou vir aqui, clico no botão criar documentos. Percebam que ele vai criar esse documento, já vai abrir para mim uma janela com o documento para que eu possa formatar, né? Nesse documento, o que eu posso fazer? Eu já posso colocar, por exemplo, uma descrição do que eu quero que o aluno faça. Então eu vou colocar aqui, né, um texto que é a proposta da redação, né, a partir da leitura de textos motivadores. Eu posso incluir aqui, né, adicionar links e outros arquivos que eu achar necessário para que o aluno possa fazer essa redação e deixar um espaço para que ele escreva essa redação aqui embaixo, tá? Uma coisa importante é a gente colocar aqui o nome do arquivo, né, até para facilitar depois eu achar esse arquivo na pasta da disciplina. Redação, incêndios, Pantanal, né, então está aqui a descrição, né, e esse é o documento base que é o que vai ser enviado para o aluno, tá? Bom, voltando aqui para a nossa atividade, eu posso compartilhar esse arquivo de três formas diferentes. O primeiro é, os alunos vão poder visualizar o arquivo. Então, nesse caso, seria, por exemplo, para aquelas atividades em que o aluno, ele não vai usar o documento, ele não vai escrever no documento, ele vai só visualizar, ou seja, vai ter só as instruções ou vai ter alguma coisa, né, algum texto, alguma coisa para o aluno, ele vai só visualizar. Uma outra opção é os alunos podem editar o arquivo. Nessa opção, os alunos vão poder editar o arquivo, só que, se a gente selecionar aqui, né, que todos os alunos de uma turma vão receber essa atividade, todos esses alunos vão poder editar e eles vão editar o mesmo documento. Então, você tem lá o aluno 1, 2 e 3, esses três alunos vão poder editar de forma colaborativa esse documento. Isso pode ser utilizado, por exemplo, você está fazendo uma discussão para definir algum projeto, algum trabalho, e você quer que os alunos compartilhem o que eles estão escrevendo, então seria indicado para uma situação dessa. No caso de uma redação, poderia, né, o mais indicado seria aqui fazer uma cópia para cada aluno, porque aí cada um vai ter o seu documento específico, e aí ele vai poder editar esse documento, né, vai poder escrever a sua redação nesse documento e cada um vai ter um documento individual. Então, eu vou colocar essa opção, que nesse caso seria a melhor opção para esse caso, né. Bom, aqui eu vou colocar a data de entrega, né, eu posso colocar aqui uma data de entrega, sei lá, dia 30 de outubro, vou escolher o tópico, né, o tópico que é ferramentas e conteúdos de apoio, e aqui eu tenho uma outra opção que é a rubrica, né, o rubrica, que é eu criar critérios que eu vou utilizar para fazer a correção dessa atividade. Então, vou aqui criar essa rubrica, vou colocar o título do critério, então, eu vou pegar aqui alguns critérios do Enem, né, então, por exemplo, o primeiro critério é domínio da norma padrão, né, então eu coloco aqui domínio da norma padrão, eu estabeleço uma pontuação para esse critério, aqui só para exemplificar eu estou colocando cinco pontos, eu posso criar títulos, né, criar subníveis de avaliação, né, de critérios, critérios, dentro do domínio da norma padrão, eu posso criar subníveis aí de critérios, e posso criar, né, posso adicionar quantos critérios eu quiser, clicando aqui nesse botão adicionar critério. Então, vou colocar mais um critério aqui, compreensão da proposta da redação, né, esse aqui é um outro, é um outro critério que eu vou utilizar. Eu vou colocar aqui, que para o domínio da norma padrão eu vou colocar cinco pontos, e compreensão da proposta da redação, vou colocar mais cinco, na verdade é aqui em cima, vou colocar também cinco pontos. Poderia colocar mais critérios e colocar a pontuação que eu achar necessário. Bom, isso é legal, porque você dá uma transparência para o aluno, ele sabe no que ele está sendo avaliado, então ele vai conseguir escrever o texto, fazer, né, se fosse uma outra atividade, ele vai entender o que você vai, o que você, enquanto professor, está utilizando de critério para poder fazer a correção dessa atividade. Então, eu venho aqui, salvo, tá, esses critérios. Uma outra opção também que eu tenho aqui nessa página é verificar plágio, tá. Se eu clicar para verificação de plágio, está vendo que ele aparece aqui uma janelinha falando, né, que eu tenho quatro atividades com relatórios de originalidade restante. O Google não deixa, o Google está de aula, ele não deixa livre, né, você não pode fazer isso em todas as atividades que você quer, né. Na verdade, ele permite que você faça relatórios de originalidade apenas cinco atividades, tá. Então, você tem que usar aí com cuidado para que você não gaste aí um tiro, né, de verificação de originalidade para qualquer atividade, já que você só tem cinco possibilidades, né, de fazer isso é limitado a cinco atividades apenas, tá. Então, eu vou colocar aqui, continuar, porque eu quero fazer essa verificação de utilidade, de originalidade. ou seja, quando o aluno fizer o retorno da atividade para mim, o próprio Google, ele vai consultar páginas, documentos na internet para verificar se o que ele escreveu naquele documento, né, se ele copiou, se partes, né, ele faz uma verificação de partes do documento. Ele diz lá, esse texto tem algumas sinalizações de cópia de páginas, de texto de algumas páginas, ele indica a página de onde foi copiado o texto. É bem legal essa função, né, e para o aluno, né, ele aparece também para o aluno, o aluno, ele pode, na hora que ele está escrevendo o texto, então, se ele, de repente, ele pega algum texto de algum lugar e copia, enfim, ele também pode fazer essa análise quando você habilita essa função aqui. Então, ele mesmo, antes de enviar, ele pode fazer essa verificação de originalidade para ele observar o próprio texto. Então, é uma função bastante bacana aí que o Google oferta para a gente, tá certo? Bom, eu fiz aqui a apresentação de como criar o documento, né, expliquei as etapas aqui de criar um documento, né, como atividade. E aí, agora, eu vou mostrar, né, vou preparar um pouco aqui o vídeo para a gente abrir o lado do aluno, tá certo? Como é que isso aparece lá para o aluno. Bom, mas antes, a gente tem que clicar aqui em criar atividade, né, então, eu vou criar essa atividade e isso vai ser postado lá para o aluno, tá? Então, aqui ele está criando, né, essa atividade, ele apareceu aqui, ele está atribuído a um aluno, porque é nessa minha sala de aula. Eu criei um login de aluno, né, de um outro e-mail pessoal meu, então, ele está atribuído a um aluno, que é esse login com esse outro e-mail que eu tenho, tá? Então, agora, nós vamos lá para a parte do aluno. Bom, aqui agora, do lado do aluno, né, na página da sala de aula do aluno, vai aparecer aqui essa atividade para eu fazer, então, eu vou clicar aqui para eu ver a atividade, né, então, o que aparece aqui na atividade, né, ele vai aparecer para mim essa parte aqui, né, que tem os critérios que vão ser utilizados para fazer a correção, né, então, lá eu, como professor, estabelecer esses critérios, ele já aparece aqui para mim, como aluno também, ele aparece aqui o documento criado, né, pelo professor, que vai ser utilizado como base para fazer a redação, então, eu vou clicar aqui, ele já vai abrir esse documento para mim, mas eu posso também adicionar ou criar outros documentos, tá certo? Então, se eu quiser, né, se eu, como aluno, quiser encaminhar outros documentos, alguma outra informação, eu posso clicar aqui, né, eu posso mandar link, posso mandar arquivo, enfim, posso colocar uma série, tem várias opções aqui, como aluno também, tá? Uma outra coisa é entregar, repare que se eu clicar em entregar, ele vai entregar o documento como está aqui, tá? Então, o importante é eu escrever, né, responder aqui o documento, né, fazer a redação e depois clicar no botão entregar, tá? O aluno, ele também pode fazer comentários particulares aqui para o professor, tá? Então, comentários, teste aqui, né, então, ele vai mandar, esse comentário aparece particularmente só para o professor e ele pode também fazer um comentário, é... Aqui ele está até dizendo que eu posso marcar pessoas, né, eu posso fazer um comentário para a turma, né, então, há duas opções de comentários, né, comentários para a turma e comentários também, em particular, para o professor, tá? Então, tem aqui o botão de entregar. Bom, mas eu tenho que ir lá e escrever a redação, né? Então, eu vou fazer aqui um exemplo, né, eu poderia escrever um teste, um texto, né, mas eu vou fazer aqui como exemplo, eu vou pegar um texto de um site, aqui de uma reportagem da BBC e vou colocar aqui como sendo a minha redação, né? E aí, aqui dentro mesmo, pessoal, eu já posso fazer a entrega, tá? Eu posso clicar aqui nesse botão entrega dentro do próprio documento. Então, eu posso fazer essa entrega aqui por dentro, caso eu queira também, não preciso necessariamente vir aqui e fazer a entrega por aqui, tá? Então, eu posso fazer a entrega por aqui ou eu faço a entrega aqui pela... pela, né, pela visualização da atividade, tá certo? Então, eu vou fazer a entrega por aqui, vou entregar, ele dá aqui, né, que um anexo será enviado, que é o documento que eu editei, né? Ele diz aqui para mim, né, seu instrutor ativou os relatórios de originalidade, mas você ainda não verificou a originalidade. Ah, vamos fazer essa verificação de originalidade, né? Eu vou cancelar aqui e eu vou clicar aqui, analisar, né? Então, ele também tem uma restrição aqui, né, em termos de verificar a originalidade. Então, eu vou clicar aqui para analisar e o Google já vai fazer a análise. Percebam que aqui, ó, onde eu estou selecionando, ele está fazendo aqui o relatório de originalidade. Como eu já, né, eu copiei, é bem provável que o Google vai encontrar aqui que houve plágio, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, o relatório de originalidade, ele abre uma outra página e ele determina aqui, ó, ele já marca, né, que houve correspondências na internet, né? Ele marca aqui as correspondências, né? Então, ele deu aqui 78% de conteúdo sinalizado. Ele faz essa análise aí, é uma ferramenta bacana para eu poder utilizar, né? Então, eu fiz aqui do lado do aluno, né? Então, do lado do aluno eu já fiz essa verificação de originalidade, mas eu vou entregar assim mesmo, tá? Então, ele está aqui falando para eu entregar, vou confirmar e entreguei, tá? Beleza. Então, agora, do lado do aluno acabou, porque eu já fiz a entrega do documento, da minha atividade, e agora nós vamos voltar lá para a área do professor. Bom, voltando agora para a área do professor, percebam que apareceu agora aqui um botão entregue, né? Eu tinha um trabalho atribuído, agora eu tenho um botão entregue. Então, eu clico aqui, eu vou ver a página das entregas, né, dos documentos, e aí, se eu clicar no documento entregue, ele vai abrir para mim a página do documento e aí eu posso fazer as correções, tá? Então, ele vai me dar aqui, ó, que tiveram dois trechos sinalizados, né? O mesmo que apareceu lá para o aluno vai aparecer aqui para o professor, tá? Então, eu posso fazer essa verificação por aqui. Ele dá a possibilidade de eu colocar a nota direto aqui, a nota total, e eu posso fazer, atribuir as notas separadamente por cada um dos critérios, como a gente comentou. Então, eu vou colocar aqui, que no caso, no domínio da norma, ele acertou 4, e na compressão 5, 5 de 5 e 4 de 5, tá? Posso, tá vendo que apareceu o documento, o comentário, né, que ele fez particular, eu posso responder esse comentário por aqui. E esse comentário vai ficar privado, né, especificamente para esse aluno. Eu posso fazer aqui, né, comentários no texto, então, eu seleciono aqui uma parte do texto e faço um comentário, né, faço um comentário qualquer aqui, se eu quiser. Isso vai aparecer lá para o aluno também, né? Percebam que, uma vez que eu coloquei os valores aqui para cada critério, ele já somou a nota total, tá? Então, é isso, né, eu fiz aqui os comentários para o aluno, né, no texto eu posso fazer uma correção mais detalhada, né, posso fazer, clicando nesse botão aqui, eu vejo só os comentários, né, fica na tela de comentários, e aqui eu vou para essa tela onde eu tenho a possibilidade de ver, né, os trechos sinalizados, de originalidade, colocar as pontuações em cada um dos critérios, tá? E aí, beleza, eu fiz a correção, eu vou devolver para o aluno, tá certo? Então, devolvi para o aluno, ele fala aqui, né, devolvi o trabalho para um aluno, porque eu fiz essa correção somente para um aluno, e ele fala que o aluno vai receber uma notificação e ele vai poder ver a nota que eu dei. Então, devolvi lá para o aluno, tá certo? Então, esse documento agora, ele foi devolvido para o aluno, e o aluno agora tem acesso a esse documento e a nota, né, ele vai ter acesso, ele não vai poder editar. Na verdade, ele pode editar de novo, se ele quiser, né, ele pode reenviar, se ele quiser, mas aí você, se você não quer fazer uma nova correção, né, você só colocou como critério ele fazer apenas uma vez, aí fica a nota que você corrigiu, né, você... Se ele reenviar de novo, ele vai aparecer reenviado ali nas atividades, né, ele vai aparecer aqui como reenviado, tá? Então, aqui já apareceu a nota do aluno, tá certo? Bom, beleza, isso já aparece lá na página de notas do aluno, né, já aparece essa atividade aqui, e essa nota já fica atribuída para o aluno, tá certo? Bom, então, essas foram as possibilidades aí, né, de utilizar documento de texto como uma atividade no Google Classroom, tá certo? Bom, agora uma outra função aí, documentos, é a gente fazer o compartilhamento desse documento para eu trabalhar de forma colaborativa, e também eu poder fazer o download desse documento, ou fazer a publicação desse documento também, tá? Bom, a primeira função delas aí, que é o compartilhamento, eu vou clicar aqui no botão compartilhar, e eu vou selecionar as pessoas com quem eu quero fazer o compartilhamento desse documento, né, então, eu venho aqui, seleciono com quem eu quero fazer esse compartilhamento, e posso definir, inclusive, o que essa pessoa pode fazer, se ela pode só ler, se ela pode comentar, se ela pode editar, e por aí vai, tá? Então, essa é uma funcionalidade, tá? Uma outra funcionalidade é eu poder fazer o download desse documento, né, então, eu subi esse documento lá no meu Google Drive, ou eu criei esse documento lá na minha sala de aula, enfim, eu criei esse documento, e depois eu quero fazer o download desse documento, eu posso fazer ele em vários tipos aí, vários formatos de arquivo, docx, que é o formato do Word, o ADT, que é o formato do LibreOffice, RTF, PDF, que é o mais comum e que a gente utiliza, texto plano, né, sem formatação, TXT, e por aí vai, tá? Então, essas são algumas opções. Bom, uma opção aí, né, que é bastante interessante, é publicar na web. Então, eu vou clicar aqui, publicar na web, ele vai me dar essa opção aqui de publicação, eu vou clicar para publicar, estou fazendo a publicação, e ele vai gerar um link aqui para mim, tá? Eu cliquei aqui, gerou esse link, eu vou dar um Ctrl C aqui só para a gente ver como é que aparece esse documento para mim, tá? Então, olha como é que ele fica aqui na web, tá? Bom, ele dá algumas opções, né, eu posso acessar via um link, então, se eu passar esse link aqui para os meus alunos, eles vão poder acessar esse documento, né? E eu posso incorporar, tá? O que é incorporar? Ele gera um código aqui em HTML que eu posso incorporar em alguma página web, tá? Aqui no Campos Postos, a gente faz muito isso, tá? Principalmente no nosso site. Por exemplo, a gente tem umas páginas aqui que são processos aqui do Campos. Então, por exemplo, solicitação de publicação de edital, né? O pessoal aqui pede, né, os coordenadores de curso, os coordenadores de setores pedem para publicar o edital, né? A gente tem um fluxograma aqui e a gente tem a descrição aqui, né, de como fazer a solicitação. Isso aqui, pessoal, ele é um documento incorporado, que na verdade é esse documento aqui, ó, é um documento no Google Drive, né, que a gente incorpora dentro de uma página web, né, no caso aqui, a página do Campos Postos de Campos. Então, a gente utiliza esse código aqui para eu incorporar esse documento dentro de um site, né? Então, se você tem um site aí, você tem uma página da sua sala, você pode incorporar um documento lá dentro e aí ele fica visível para as pessoas, tá? Mas o mais comum é você passar o link aqui para os seus alunos, para eles poderem acessar esse documento. Aqui tem algumas, uma opção mais avançada, onde eu posso suspender a publicação do documento, né, não quero mais deixar ele disponível na internet. Eu posso restringir o acesso à minha instituição. No caso aqui, como a gente tem uma, né, a gente tem formalizado a utilização do G Suite, né, do Google for Education aqui para o Epson de Minas, Então, eu posso restringir para pessoas do Instituto Federal. Nesse caso, se eu colocar essa opção, apenas alunos logados na sua conta institucional no Gmail, né, a conta do Epson de Minas, vão poder visualizar esse documento. Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo só um exemplo, não vou colocar, tá? Então, é isso. Então, também há a possibilidade de fazer essa publicação na web e aí eu posso fazer, né, de duas formas distintas, ou pelo link ou pela incorporação de um código HTML dentro de uma, né, onde eu posso copiar esse código e colocar aí num site, tá certo? Bom, pessoal, então é isso. É o que eu tinha para falar aí sobre o Google Documentos e como que a gente pode utilizar aí dentro da nossa sala de aula. Como eu disse, a intenção aqui desse vídeo não é explicar como formatar e como editar um texto, mas sim utilizar ele de uma forma mais prática, né, na nossa sala de aula, tá certo? Então, é isso. Agradeço aí vocês por terem chegado até aqui. Um grande abraço.